Olá pessoal, meu nome é Duda do canal Garage Ideas e hoje a gente vai aprender Física, uma coisa que eu ainda não aprendi, não tenho a mínima ideia que é. Hoje a gente vai aprender como funciona um giroscópio, então bora ver o que é um giroscópio. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like, então vamos lá. Então guys, eu e o meu pai, a gente pegou uma roda e uma bicicleta, prendemos sobre uma corda. Então, por que vocês acham que o que vai acontecer se eu deixar o pneu assim parado? Vai cair. Mas, a gente vai fazer o pneu girar bem rápido, bem rápido e vai ficar parado. E isso que quando ele fica parado se chama giroscópio. Mas, ele vai girar num eixo que se chama precessão. E, eu vou explicar, é que assim, quando vai girando, ele vai girando, mas não vai fazer movimento, não vai cair nem nada. Vai girando retinho. Então é isso que vai acontecer, então vamos lá ver o que vai acontecer. E gente, é bem perigoso fazer isso sozinha, então eu vou chamar o meu pai para ele me ajudar. Então, gente, lembra aquele movimento que eu falei? É o que está acontecendo. Ah, para você ter uma ideia, como está tão rápido, o meu pai, a gente tem uma bomba de ar. Aí, ele foi assim, né, foi fazendo um movimento. E o pariu, ele parecia de um carro que estava em alta velocidade. Então, ó, está girando. Mas, como está perdendo o movimento, como não está girando mais tão rápido, vai caindo. Mas, se você percebeu, no comecinho, estava retinho. Então, guys, se vocês puderem escrever aqui embaixo nos comentários, como funciona o giroscópio. E também, onde o giroscópio pode aparecer, para as crianças entenderem melhor, eu acho que isso ajudaria muito. Então, já vai se inscrevendo no canal, deixando aquele like para o canal crescer. Um beijo. Eu não sei o que falar. Então, guys, desculpa.